Bem-vindos ao Ralph Lauren pessoal, a gente trouxe o grupo do Sebrae com exclusividade para que o cliente pudesse conhecer o que é o Lifestyle Design Shopping. Essa loja consegue, dentro dos seus quatro pisos, fazer toda uma ambientação. Então, mesmo na grande piscina, o que você vai ver na maior mansão é uma portátil contra a piscina, para criar um ambiente mais relaxado e confortável para os clientes que vêm dentro da porta. É como se tudo que estivesse aqui dentro fosse meu, tanto as roupas quanto os produtos. E essa sensação causa um desejo de consumo inigualável, porque eu quero ser uma mulher elegante, eu quero ser essa mulher rica. A luz está no produto, o que faz a gente ter muita vontade de comprar tudo, de desejar exatamente o produto. Aí você pode dizer, puxa Edgar, mas este é um varejo de luxo, não significa sobre isso. O desafio é ainda maior. Não dá para fazer tudo isso, construir todas essas mobílias em madeira, não é barato. Mas eu acho que dá para a gente construir um pouco disso nos nossos pequenos negócios. Um cafezinho que a gente serve numa xícara bonita. Exatamente, para promover uma experiência única para os clientes. É mais uma experiência surreal que o cliente do Sebrae São Paulo está tendo na NRF 2023. Música 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 Amém.